O caminho legal que eu ia propor seria ajuizar uma ação popular. A ação popular é um meio legal que o cidadão comum tem, em nome da coletividade, para ver qualquer ação do poder público que não esteja com a consonância com a lei ser parada. Mas, na humildade do Executivo com seus assessores, entenderam que não justificaria permanecer e, de imediato, determinaram a suspensão, por tempo indeterminado, do vídeo monitoramento. Sobre as multas anteriores aplicadas, eu já dei entrada ontem, num requerimento da Prefeitura Municipal de Linhares, onde eu solicito ao prefeito que analise todo o procedimento para tornar sem efeito essas multas. Se, porventura, isso não ocorrer, nós entraremos com as medidas cabíveis para anular esses atos. Mas, por enquanto, estamos no campo administrativo. Foi instalada as câmaras monitoramento da Linhares, você pega todos os meios de comunicação do Estado, do Espírito Santo e do Secretário de Segurança da época, estava lá bem claro, a finalidade é reduzir o índice de violência no município Linhares, inclusive falando que as câmaras seriam instaladas nas comunidades mais vulneráveis ao crime. Então, hora nenhuma, preparou a sociedade para ouvir o monitoramento para aplicação de multa e arrecadação de recursos da população. O desvio de finalidade está porque o contrato do convênio Estado e município não deixa claro essa competência do município e nem deixa claro que é a prioridade da instalação na Câmara. Então, a prioridade seria reduzir o índice de violência, seja no assalto a uma armada, no furto, no homicídio e em outros delitos. Não era o trânsito a prioridade quando foi instalado. Não era o trânsito a prioridade quando foi instalado.